O que é filho nós temos um último presente pra você? Você nunca vai adivinhar o que é? Eu sabia que vocês não ia esquecer. É claro que não. Pode abrir, filho. Darman, conselhos do cérebro. Um livro? Vocês me dão um livro idiota? Não é um livro idiota. Só abra. Eu acho que você vai gostar. Gostar? Eu odiei. Eu pedi um iPad, não um livro idiota. Evan, só abra o livro, por favor. Não. Eu pedi um iPad. Isso não é justo. Eu não quero essa droga de livro. Evan! Vocês não entendem. Agora eu vou ser o único na escola que não tem um iPad. É o pior Natal da minha vida. Filho, existem muitas crianças no mundo que não ganham nada nessa época de Natal. É, problema deles, não meu. Ok, eu vou ali na casa do Brad. Aposto que os pais deles deram um iPad. Esse é o pior Natal da minha vida. Por que eles estavam pensando? Feliz Natal, meu amor. Feliz Natal, mamãe. anselhariais? Não acredito, um presente de Natal. Hum. Mas você disse que não poderia me dar um esse ano. Eu sei, mas eu dei uma economizada. Por que você tem sido tão bom? E eu só queria te dar uma coisa especial. Você tem certeza, mãe? Sim, meu bem. Sim. Vai, pode abrir. Um livro? Você me deu um livro? Eu sei. Não é muito. Eu queria ter te dado algo melhor. Mãe, fala sério. Tem crianças por aí que não ganham presentes de Natal. Eu amei. Muito obrigado. De nada, meu filhinho. Eu te amo. Eu também te amo, mãe. Esse é o melhor Natal da minha vida. Eva, estávamos te esperando. Que bom que você voltou. Olha, me desculpa pelo que eu falei antes. Mas, na verdade, eu gostei muito desse livro. É o melhor presente da minha vida. Ah. Que bom que gostou. Tá. Então agora abre o livro. O quê? Dinheiro? Isso é pra mim? É. O dinheiro pro seu iPad estava aí o tempo todo. Você só tinha que abrir o livro. Meu Deus, eu não acredito. Muito obrigado. Vocês... Vocês são os melhores pais. Só que... Eu preciso comprar o iPad com esse dinheiro? Bom, não. Acho que não. Mas não é o que você mais queria? É que... Eu acho que eu posso fazer uma coisa melhor. Vem comigo. Com licença. Aqui. Isso é pra você e seu filho. Mas é muito dinheiro. Você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Feliz Natal. Obrigada. Deus te abençoe. Que menino doce. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E aí, D'Arman fam. Eu espero que você goste dessa mensagem. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. I appreciate you and I'll see you in the next video. We'll see you in the next video.